E aí, galera! Professor Clóvis aqui, tudo bom com vocês? Olha, eu tô aqui anunciando um evento que vai acontecer amanhã à noite com o Anderson Freire. O Anderson Freire é considerado um dos melhores cantores do Brasil e, na minha opinião, um dos melhores tecladistas e violonistas também. Amanhã ele vai estar ao vivo aqui em Navegante Santa Catarina e você que é de Camboriú, você que é do Beto Carreiro, de Itajaí, dessa região próxima aqui, você está convidado, tá certo? Professor Clóvis vai estar aqui e nós estaremos ouvindo o grande mestre do gospel, o grande mestre das melodias de arrepiar os cabelos, dando o seu recado musical. O evento é esse aqui, chama-se A Bala Navegantes e vai acontecer na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, tá certo? E vai ser amanhã às sete horas da noite e a entrada é um quilo de alimento, tá? Nós vamos ouvir ele mostrar as suas canções novas, as canções tradicionais e o Anderson estará dando uma mensagem também. Então, mesmo que você não curta música gospel, vem pra cá porque esse cara é daqui, é violão de primeira linha. E o que me chamou a atenção, gente? Eu estou aqui vendo o equipamento, a passagem de som, os detalhes. O Anderson é tecladista de primeira linha, tá? E eu estou impressionado com a qualidade do som desse lugar aqui, tá certo? O som realmente está à altura da qualidade musical do Anderson. Então, vem comigo amanhã, sete horas da noite. Eu estou aguardando você aqui na primeira IEQ, Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular, pertinho do Ferre Bote. Um super abraço e amanhã, quem sabe, a gente não tira uma selfie junto, tá bom? Um beijo do professor Clóvis e até amanhã!